Olá, crianças! Como vocês estão? E como está a realização das atividades? Lembre-se que, sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um familiar adulto e da sua professora ou professor. A sua escola também continuará acompanhando as atividades propostas e seguirá apoiando o seu desenvolvimento. Por exemplo, todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora ou professor assim que voltarmos à escola para que possam validar as suas aprendizagens. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e seu caderno para que possa realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe se, caso a gente pular alguma atividade, certamente a gente realizará em um outro momento. Continue com a rotina de estudo que você já estabeleceu aí na sua casa. E, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, cantar, dançar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para facilitar o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te ajudar. Nos próximos dias, realizaremos as atividades de leituras da páginas 123 e 124. E finalizaremos a unidade 1 do Ler e Escrever. Legal, né? Mas por que será que a leitura é tão importante? Aprender a ler é uma grande conquista, mas saber ler não garante que você consiga ler com fluência e autonomia todos os tipos de texto. Isso se constrói aos poucos e ao longo da vida. Mesmo eu que sou adulta, quando me deparo com gêneros textuais desconhecidos ou com textos de conteúdo pouco familiar para mim, tenho dificuldades em ler com fluência ou compreender o que eu leio, precisando de muito mais atenção. O objetivo das atividades dessa semana é criar condições para que você se torne cada vez mais competente na leitura dos mais variados gêneros em diferentes situações em que eu leio para você e outras nas quais que você lê sozinho. Primeira atividade. Atividade 1. Jogos e brincadeiras. Página 123. Nessa semana, todas as atividades realizadas estarão voltadas para a leitura. Primeiro de tudo, você vai ler o título do texto da página 123. Sobre o que você acha que esse texto vai falar? Você não precisa escrever essa pergunta no seu caderno. Basta você pensar sobre ela e responder oralmente. Agora, leia com calma todo o texto. Pause um pouquinho essa videoaula para fazer a leitura. E aí, você leu? Agora é a minha vez de ler para você. Enquanto eu leio, você acompanha a leitura aí no seu livro. Jogos e brincadeiras. Alerta. Material necessário. Bola. Modo de jogar. Não é preciso delimitar o espaço para esse jogo. É necessário apenas que não existam obstáculos no terreno, que possam representar algum perigo para os alunos. Com todos os jogadores próximos, uns dos outros, um deles, na posse de uma bola qualquer, arremessa-a para o alto e grita o nome de alguém do grupo. Enquanto todos fogem o mais rapidamente possível. Simultaneamente, o jogador cujo nome foi anunciado corre atrás da bola e ao pegá-la grita alerta. Neste momento, todos os demais têm que ficar estacionados no lugar em que estavam. O jogador com a bola tenta arremessar na direção de um dos demais, tentando queimá-lo. Independentemente do sucesso dessa tentativa, o jogador que foi o alvo será o iniciante na próxima rodada. Após a leitura e discussão das regras, a brincadeira poderá ser realizada no pátio da escola. Você acertou naquilo que você tinha pensado antes de ler as regras do jogo? Somente olhando o título desse texto, você conseguiu identificar sobre o que fala? E ele fala mesmo sobre o que você achava que ia falar? Essa pergunta você também não precisa responder no seu caderno. É só uma conversa entre a gente. É algo para você pensar, ok? Esse texto é uma regra de uma brincadeira e serve para ensinar a brincar. Você entendeu como que brinca de alerta? Para ter certeza que você aprendeu, você deve explicar para um adulto aí da sua casa como que brinca de alerta. Caso não consiga, leia novamente até entender todas as regras. Com as regras compreendidas, se for possível, você realiza esta brincadeira com as pessoas que moram aí na sua casa. Se não for possível, por falta de material, espaço ou pessoas para brincar, não se preocupe. No retorno às aulas presenciais, você terá a oportunidade de fazer essa e muitas outras brincadeiras na escola. Segunda atividade. Jogos de brincadeiras tradicionais. Entrevistando um adulto. Agora, você vai conversar sobre as brincadeiras da infância de um dos adultos da sua casa. Essa é uma atividade complementar, por isso ela não aparece aqui no seu livro. Para isso, você vai fazer uma entrevista com o adulto que você escolher. Escreva as perguntas que eu vou ditar no caderno de língua portuguesa. Essas perguntas não estão no seu livro, então eu vou colocar na tela para você copiar. Número 1. Qual é o seu nome? Número 2. Quantos anos você tem? Número 3. Você brincava do quê quando era criança? Com quem? Número 4. Quais eram suas brincadeiras favoritas? Número 5. Escolha uma dessas suas brincadeiras favoritas e me diga quais são as regras para brincar. Número 5. O adulto que estiver respondendo à entrevista deve escolher uma brincadeira que seja possível realizar com você em casa, tá bom? É importante que você diga isso a ele na hora da entrevista. Já avisa essa pessoa antes de começar a entrevistar, que ela precisa pensar numa brincadeira que dá para vocês fazerem juntos. Em seguida, leia para o entrevistado e registre as suas respostas. Se você quiser, pode até entrevistar mais de uma pessoa. Para finalizar, brinquem juntos para colocar em prática as regras da brincadeira que você acabou de aprender durante a entrevista. Se quiser e tiver a possibilidade, você pode pesquisar outras brincadeiras que vocês podem fazer juntos em casa nesse período de isolamento. Terceira atividade. Atividade 2. Quadrinha. Página 124. Nessa atividade, você vai ler um gênero textual diferente. A quadrinha. Primeiro, leia o título do texto da página 124. O primeiro aqui dessa página. Sobre o que você acha que vai falar esse texto? O texto anterior servia para ensinar uma brincadeira. E esse texto aqui, você acha que serve para quê? Essas perguntas você não precisa responder escrevendo no caderno. Não se preocupe. É só para a gente conversar sobre elas e para você pensar também. Combinado? Agora, leia o texto todo. Dê uma pausa nessa videoaula para fazer a leitura. Eu espero. E agora, já leu? Então, é a minha vez de fazer a leitura. Vou ler para você. Mas enquanto eu leio, você tem que acompanhar aí no seu livro. E aí, me conta. Você acertou? Aquilo que você pensava que ia falar o texto... Falou mesmo? Aconteceu mesmo? O texto fala sobre o que você achava? Essa pergunta é só para a gente pensar. É para você responder oralmente. Não precisa escrever no seu caderno. Agora, eu vou fazer duas perguntas para que você responda sim no seu caderno. Essas perguntas não estão no seu livro. Então, eu vou colocar na tela para você copiar. Número 1. Você percebeu que essa quadrinha tem palavras que rimam? Quais são elas? Número 2. Você percebeu que essa quadrinha está dividida em quatro versos? Que outro tipo de texto também se apresenta em versos? Vamos conferir as suas respostas? Você percebeu que as palavras que rimam são... Abacate e chocolate? Outros gêneros que também possuem versos são poemas e músicas, por exemplo. Assim que terminar de responder as perguntas no seu caderno, leia a quadrinha em voz alta para um adulto que mora aí com você. Vocês podem até fazer uma brincadeira, na qual cada um recita um verso da quadrinha. Para complementar a atividade, se houver essa possibilidade, vocês podem pesquisar outras quadrinhas para ler, aprender e recitar. Além disso, que tal a minha ideia? Você poderia pesquisar do que é feito chocolate? Você vai se surpreender com essa pesquisa. Agora vamos ler mais um gênero textual diferente, o poema. Mas antes da leitura, eu vou contar um pouco sobre o autor deste poema. Mário de Miranda Quintana é conhecido pela genial simplicidade de seus textos e considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Pertence à segunda geração do movimento modernista. Ele é filho de farmacêutico, o farmacêutico Celso de Oliveira Quintana, e de uma dona de casa, Virgínia de Miranda Quintana. O poeta e escritor nasceu no dia 30 de julho de 1906, em Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul. Agora que já conhecemos um pouco do senhor Mário Quintana, o autor do poema que vamos ler, você deverá ler o título deste poema, que está na página 124. É o segundo texto da página 124. Sobre o que você acha que esse texto vai falar, mas você tem que realizar a leitura somente do título e pensar sobre o que será que fala esse texto, este poema. E para que você acha que serve esse tipo de texto? Lembre-se que essas perguntas você não precisa escrever, é só para a gente conversar e pensar um pouco sobre a leitura que nós vamos realizar. Agora sim, leia o texto todo. Pause a videoaula e faça a leitura deste texto. Depois, a gente continua. Agora que você já leu, é a minha vez de ler para você. Enquanto eu leio, você tem que acompanhar aí no seu livro, combinado? O pato tira retrato. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim, nunca se viu, com três penas no topete e no rabo apenas sete. Agora me fala, você acertou sobre o que o poema falava somente lendo o título? Vou fazer três perguntas para que você responda no seu caderno. Essas perguntas não estão no seu livro, então eu vou colocar na tela para que você possa copiá-las. Número 1. Quem foi tirar um retrato? Número 2. Quem era o retratista? Número 3. Mas tome cuidado para não confundir quem ia ser fotografado com quem era o retratista ou fotógrafo, como nós chamamos hoje em dia. E falar, olha o passarinho? Ah, é uma forma de fazer as pessoas olharem para a foto e sorrir, num sentido figurado, não é mesmo? Assim que terminarmos de responder as perguntas no caderno, você deverá ler o poema em voz alta para um adulto que mora com você. Vocês podem até fazer uma brincadeira na qual cada um recita um verso de um poema. E para completar a atividade, se houver a possibilidade, você pode pesquisar outros poemas para ler, aprender e recitar. Quinta atividade. Criação de quadrinhas e ou poemas. Essa é a última atividade da semana. Você vai ler algumas quadrinhas e poemas para dar inspiração para a criação de outras. Essa é uma atividade complementar, então ela não aparece aí no seu livro. Eu vou ler duas quadrinhas e você vai acompanhar na tela. Vamos lá? A lua vem surgindo, redonda como um botão, usando meias de seda e sapatinho de algodão. Quem será que colocou tantas estrelinhas no céu? Eu também vou recortar estrelinhas de papel. E aí, você gostou das duas quadrinhas? Agora eu vou ler para você um poema. Você vai acompanhar a leitura na tela, ok? As borboletas, Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1970 Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas Borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis gostam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas, então? Ó, que escuridão! Agora, inspirado pelas quadrinhas e o poema que eu li Escolha qual dos dois tipos de texto você mais gostou E escreva junto com o adulto que mora aí com você A sua própria quadrinha ou poema Depois que criarem, registre essa criação aqui no seu caderno de língua portuguesa E aproveite para declamar e recitar a sua criação Que tal organizar um momento para ler essa produção aí para as pessoas que moram na sua casa? Elas vão adorar! Chegamos ao fim das atividades desta semana Guarde todo o seu material com muito cuidado Lembre-se, se tiver alguma dúvida Peça ajuda a um adulto Ou peça para que esse adulto entre em contato com os professores de plantão Pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola Ou também, envie um e-mail para Parafazeremcasa Arroba se-pmc.com.br Nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara Canal Aberto 60.2 Mas, se perder alguma videoaula Não precisa se preocupar Pois também continuam disponíveis na página do Facebook Ou no canal do Youtube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais usando a hashtag Sou o aluno de Mogi Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados Acesse www.simulados.se-pmc.com.br E entre com o seu RA e a data de nascimento Aproveite também para aprender inglês junto comigo Acesse www.migo.se-pmc.com.br E comece a jogar! Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento Muito obrigado!